Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade. Com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais que, com certeza, vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar! Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política. A vocês, nossos telespectadores, queremos estimular você, que nos assiste, a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje, eu recebo o deputado estadual em Minas Gerais, pelo Partido Novo, Bartô, autor do projeto de lei que institui a Declaração Estadual de Liberdade Econômica no Estado, e que vai conversar com a gente sobre o tema Liberdade Econômica. Olá, deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão GAP. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Alexandre, por estar conversando com vocês e com seus telespectadores. Então, Bartô, fala para a gente, quais são os principais pontos, os principais temas desse projeto de lei, conhecido como o PL da Liberdade Econômica? Então, é um projeto que no seu começo, nos seus artigos, os que começam a lei, fala bastante dos princípios da liberdade econômica, bem como a boa-fé de quem quer empreender, a vulnerabilidade do particular frente ao tamanho do Estado e a questão de ter um Estado mínimo, intervendo o mínimo possível. Mas o que o projeto realmente se destaca e é onde que ele atua, é sobre as questões dos atos de liberação do próprio governo, para que esses atos tenham-se um limite máximo de até 60 dias, cada ato de liberação, autorização, permissão, alvaraz, o que seja, qualquer nome que seja dado, e que se nesse prazo, de no máximo até 60 dias, não for resolvido, seja aprovado tacitamente. Mas é claro que a gente está falando de questões de baixo impacto. Certo. E dentro desse objetivo de desburocratizar as relações entre os agentes econômicos, isso é uma coisa que vai beneficiar todos os tipos de empreendedores, ou desde microempresários, microempreendedores, o MEI, até os grandes empresários, ou ele é mais focado em um determinado tipo de empreendedor? Na verdade, ele atinge a todos, porque quando você está falando de permissões, alvaraz, autorizações, você percebe que qualquer atividade que você venha a fazer, você está limitado a alguns regulamentos que colocam prazos para você poder ser liberado. É claro que o pequeno empreendedor vai ser mais afetado, pois o pequeno empreendedor é aquele que bate o escanteio, corre, cabeceia, faz o gol e comemora sozinho, né? Sim. E já nas grandes empresas, não. A gente sabe como que eles têm robustos departamentos de contabilidade, de advocacia. Então, eles têm essas pessoas para poder ficar lidando com essa burocracia no dia a dia. Então, quando você pega e tira justamente um custo tão grande para o empreendedor, que é dele ter seu negócio liberado, poder funcionar, você realmente está ajudando aquele que não tem tantos recursos para poder recorrer, entender como que a burocracia funciona e poder agilizar os prazos junto ao Estado. Entendi. E dentro desse processo, assim, desde a pessoa que deseja abrir um pequeno negócio, até aquele autônomo, né, que deseja ter um carrinho de pipoca, um trailer de cachorro quente, alguma coisa assim, ele enfrenta muitos processos burocráticos. Ele precisa lá de um alvará da prefeitura para utilizar aquele local. Na prática, como que esse projeto de lei poderia agilizar um pouco o processo, no sentido de minimizar os processos burocráticos, como você disse, para que ele possa fazer as coisas de uma maneira mais rápida e estar ali exercendo a sua atividade? Então, aqui eu até respondo com uma pergunta, que é para os nossos telespectadores. Imagine o seguinte, você que é empreendedor ou você que tem algum conhecido empreendedor, já não viu como que passa a raiva de você ter que ir ali esperar o seu processo ser aprovado, ele andar ali na burocracia e de repente ele trava. E você não sabe onde que você recorre, para quem que você vai buscar, quem que vai te ajudar a agilizar aquele processo. Às vezes o prazo já venceu de te dar a resposta e ainda não está acontecendo. Então, é exatamente dentro disso que o projeto tem mais atuação. Mas aqui também há a liberação por parte do poder público de estar racionalizando os procedimentos burocráticos. Então, o próprio poder público vai pegar, vai olhar e falar assim, isso aqui justifica o custo para manter essa burocracia para o erário público é 100 mil por ano. Isso gera um trabalho, um controle por parte do particular, para ele conseguir documentação, vir até a junta comercial, qualquer outro órgão. Quanto que isso custa para o empreendedor? Então, e qual que é o risco de fraude? Então, às vezes o Estado está gastando 100 mil com a burocracia, está gastando com vários, o tempo do particular poder resolver aquela burocracia e às vezes a fraude que está inserida naquele negócio especificamente, dá um custo menor do que esse custo global. Então, fica autorizado o Estado também fazer uma análise, tem que apresentar análise de impacto econômico, que o projeto também prevê isso, e ele pode verificar se aquilo dali realmente resolveu de minimizar um custo para o erário e para o cidadão, em contrapartida, o risco de fraude é menor do que esse custo. Tem outro aspecto também que é bem interessante, que fala sobre como que pode prolongar ou melhorar o pagamento de taxas para quem é pequeno empreendedor. Aquele que está cadastrado num cadastro único, que são pessoas mais frágeis, pessoas que têm uma situação mais complicada de renda, esses poderão ter o Estado atuando de forma a achar maneiras que possam facilitar o pagamento desses de taxas, ou seja, às vezes dividir em duas vezes ou se acontecer algum problema, conseguir prorrogar o prazo para poder pagar, então é bem nesse caminho. Sim, e como você disse, é algo que não vale a pena nem para o empreendedor e nem para o Estado, tanto em termos de eficiência quanto de custos. E não pode ser uma coisa subjetiva também não, sabe, Alexandre? O Estado virava assim, ah, eu acho que isso daqui não vale a pena não. Não, ele tem que comprovar. A lei exige que faça-se estudo de análise de impacto econômico e que volte o Estado a ter essa atenção. Vamos reavaliar, vale a pena ter? Está sendo bom para a sociedade? O que isso está me gerando de retorno e de custo? E aí ele mostrar para a sociedade com uma análise bem embasada por que não ter aqui. Certo. E no seu projeto de lei é citado o direito constitucional que o empreendedor tem a liberdade de definir o preço de produtos e serviços de acordo com a oferta e demanda do mercado não regulado. O que a gente vê na prática é que tem muitos mercados regulados no Brasil, seja por um conselho profissional, regras de um conselho profissional que regulamenta uma determinada profissão, ou por entidades de classe, sindicatos, etc. Então o mercado fica muito regulado e muitas vezes o empreendedor não tem aquela liberdade de definir o preço do seu serviço ou do seu produto de acordo com a lei de oferta e demanda. O que esse projeto pode contribuir nesse sentido? Então, aqui a gente está analisando exatamente os conceitos, os valores que são colocados no projeto que mostram a vulnerabilidade do particular frente ao tamanho do Estado, a questão toda essa burocracia que emperra o particular de exercer livremente o seu trabalho e assim buscar o seu potencial do que ele pode oferecer para a sociedade. Então, quando você cria burocracias, na verdade você cria barreiras de entrada. Se você tem menos comércio atuando, você tem menos comércio disputando entre si o consumidor. E aí, quando você pensa assim, ah, é interessante que é uma regulamentação porque eu quero fazer com que aquele comércio atenda melhor o consumidor. Não, na verdade você está criando uma barreira a mais, uma burocracia a mais, uma lei a mais, um regulamento a mais que você deixa a pessoa que quer entrar mais vulnerável. Sim. Porque são tantas leis, tantas leis que fica muito complicado você pensar, por exemplo, um vendedor de cachorro-quente que ele mesmo prepara o molho à noite para poder sair durante o dia e vender o cachorro-quente, ele estudar todas aquelas leis, achar cada detalhe de lei e às vezes por uma questãozinha boba o fiscal vai lá e multa ele de uma forma que feche o negócio dele. Então, a partir do momento que você diminui essas barreiras de entrada, você está facilitando com que as pessoas possam explorar melhor os seus negócios e quando um empreendedor é bem sucedido, ele de fato está trazendo soluções para uma economia. Eu só uso esse óculos, só comprei esse óculos de alguém porque ele tem uma finalidade para mim. E quando eu compro de alguém é por causa que o dinheiro que está na minha mão vale menos do que o óculos que está na mão dele para poder me atuar. E ele, em uma contrapartida, ele olha, o óculos que está na mão dele vale menos do que o dinheiro que está na minha mão. Então, quanto mais livres trocas tiver, mais qualidade de vida a população tem. Graças a Deus eu tenho um óculos desse que eu posso usar hoje. Graças a Deus alguém teve o risco de empreender e trazer essa solução para mim. Então, a gente visa exatamente ter mais empreendedores para ter mais ideias em vez de estar preocupando com burocracia. Legal. Então, falando agora em âmbito nacional, no sentido mais amplo, uma pesquisa recente do Banco Mundial apontou o Brasil como um dos países mais difíceis de fazer negócios no mundo. O ranking considerava uma série de fatores, como carga tributária, regulamentação de mercado, de trabalho, barreiras para iniciar um negócio. E o Brasil ficou apenas na centésima, vigésima, terceira posição. É até difícil falar, né? Posição 123. Ficando atrás de países como Egito, Uganda, Peru, países bem menores, né? De um modo geral, como você acha que o Brasil pode melhorar o ambiente de negócios? Então, engraçado que você está falando isso, Alexandre, você parar para perceber, o Brasil é um país muito grande, um país muito rico, ninguém duvida disso. Água potável, minerais, tudo que se planta cresce aqui no nosso solo. E quando você vê que em questões de riqueza, de produção, de comércio, o Brasil sempre está figurando ali entre os 10, 20 maiores do mundo, em qualquer negócio. E quando você olha a questão de liberdade, liberdade econômica, liberdade para empreender, facilidade para abrir negócio, questão de tolerância entre o povo, questão de indicadores sociais, acesso à água, acesso à casa, tudo isso a gente está nas posições de 120, 150, 80, 90, a gente sempre está lá no finalzinho da fila. E o que acontece? Isso se diz muito do qual é o pensamento do brasileiro hoje. O pensamento do brasileiro é, temos um Estado pai que vai cuidar da gente, criando regulamentações para poder cuidar do mercado, e aí o mercado vai atender melhor o consumidor. E o papo é muito bonito, né? A ideia é muito bonita, você pensar que tem um Estado defendendo os mais pobres, é muito bonito. Mas na prática o que acontece? É justamente isso que a gente está vendo aqui, que o projeto vem acabar e combater. Cria-se uma barreira de entrada, criando-se barreira de entrada, poucas empresas entram, os mercados ficam monopolizados, e onde há monopólio não há respeito a nada, nem consumidor, nem trabalhador, nem nada. E esses monopólios ainda se ligam à vida pública, por causa que uma vez que eu, político, consigo interferir na economia e gerar benefícios para terceiros, esses terceiros vão vir atrás de mim. Então, quanto menos a política interferir no mercado, menos os empresários corruptos vão buscar os políticos. E aí eles vão ter que lidar com o próprio mercado e ter que disputar entre si. Então, não sei se eu fugi muito do tema aí, mas... Não, você tem toda a razão, também sou um defensor do empreendedorismo, da liberdade de empreender, e o Brasil precisa crescer muito nesse aspecto. Exatamente. Falando aqui, de novo, do seu projeto de lei, Bartô, como anda essa tramitação do projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Há uma previsão de data para votação em plenário e de uma possível aprovação desse projeto? Então, eu comecei apresentando ele lá no ano de 2019. Foi um momento ali onde a gente não queria perder a ideia, é uma prática bem comum do nosso gabinete. A gente vê uma ideia, a gente solta o projeto rápido, para não perder a ideia, e a gente vai trabalhando o projeto ao longo das comissões, e também entrando em contato com o mercado, não só o mercado público, mas como o mercado privado também, para trazer ideias melhores. E à medida que a gente vai conversando com o público, a gente vai construindo o projeto. Então, hoje o projeto já está no seu substitutivo 3, já se passaram pelas comissões todas de primeiro turno, para quem não entende muito legislação, tem o primeiro turno, onde é aprovada a lei em primeiro turno, passa-se o segundo turno, onde ela é aprovada no segundo turno, ela é definitivamente ok, definitivamente não, ela tem que passar pela sanção do governador, mas pelo menos acaba a questão do legislativo. Então, é um momento em que a gente se discute muito as leis. 2019 foi esse período, 2020, infelizmente, o Covid parou-se tudo, no finalzinho do ano, porque o foco era só Covid, no finalzinho do ano a legislatura ficou, trabalhou um pouco mais em outros projetos que estavam agarrados na casa, e aí que veio o meu projeto sendo aprovado em primeiro turno, e já ficando pronto para ir para aprovação no segundo turno. Então, agora falta passar em mais uma comissão, que eu já conversei com o presidente da comissão, já está tudo bem alinhado, inclusive fiz, tive que fazer algumas concessões, alguns ajustes do primeiro turno para ir para o segundo turno, e é nessa comissão que se vão fazer os ajustes, e no segundo turno, provavelmente, no começo do ano que vem, a gente já deve estar passando esse projeto, no começo de 2021. Muito bom, esperamos que seja aprovado esse projeto, e possa contribuir para o ambiente de negócios de Minas e do Brasil. Se Deus quiser. Bartô, infelizmente, o nosso tempo acabou, muito obrigado pela presença e pelas contribuições. Eu que agradeço, esse tempo de atenção, gostei muito da apresentação aqui da Conexão Gap, falando como que espera que o telespectador fique mais atento ao seu dia a dia, seja um influenciador para poder gerar mudança, e é isso que a gente gosta de promover bastante. Então, agora é com vocês, poder pressionar para essa lei. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Gap Responde. Qual é a pergunta de hoje? Olá, Alexandre, olá, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês, Conexão Gap. A nossa pergunta de hoje vem daqui mesmo, de Belo Horizonte, e quem mandou foi o Lucas Herculano. Ele pergunta, quando o cristão pode praticar a desobediência civil? Lucas, excelente pergunta. É certo que Paulo, na carta de Romanos, afirma que toda autoridade provém de Deus, e, portanto, devem ser respeitadas. Da mesma forma, é papel do cristão orar por seus governantes, como nos orienta a palavra de Deus em 1 Timóteo 2, 1 a 2. Todavia, há diversos relatos na Bíblia de servos de Deus que resistiram às autoridades injustas, assim como as ordens que eram diretamente contrárias aos ensinamentos do Senhor, sendo Daniel o caso mais famoso deles. Portanto, o cristão deve respeitar as autoridades, mas não ser complacente aos atos de governos malignos, devendo utilizar meios pacíficos e legais para resistir aos comandos que afrontam as leis de Deus. Então é isso, Lucas. Espero ter respondido a sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir nosso perfil no Instagram, arroba gap.nec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta, cidade e a hashtag GAP Responde. Até mais, pessoal! Tiago, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro GAP Responde. Foi um prazer. Como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa Dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje para a gente é o integrante do GAP, Pablo Almeida. É com você, Pablo! Fala, pessoal do Conexão GAP! Meu nome é Pablo e eu vim trazer para vocês a Dica GAP dessa semana. E na Dica GAP dessa semana, eu vou indicar para vocês aqui o livro Amando a Deus no Mundo, do reverendo Eber Carlos de Campos Júnior. Este livro vai tratar sobre o tema da cosmovisão, como o cristão deve se relacionar com a sociedade, com a cultura, com a política, com outras pessoas que não são cristãs, com o seu ambiente, entre aspas, secular do seu trabalho. Ele vai enfatizar que não existe essa dicotomização entre o secular e o sagrado. Tudo é sagrado porque nós fazemos tudo para a glória de Deus. Este é um livro maravilhoso que com certeza vai abençoar muito a sua vida, assim como abençoou a minha. Então, Amando a Deus no Mundo, do reverendo Eber Carlos de Campos Júnior, aqui no Dica GAP para você. Valeu, Pablo! Muito obrigado pela participação e excelente dica! Agora nós vamos para uma reflexão bíblica. Em 1º Reis 5,7, Irão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou, Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Irão respondeu a Salomão, Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-lhe madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar e eu a farei flutuar em jangadas no mar até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la e em troca fornecerás alimento para a minha corte. Assim, Irão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Irão 20 mil tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20 mil tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Irão. Salomão é conhecido pela sabedoria com que governava Israel. Ele governou entre 966 a 926 a.C. E nesse período, elaborou um ousado projeto político, econômico e logístico que envolveu primeiramente um acordo com o rei Irão. E depois, mais de 30 mil homens da nação trabalhando na construção do Templo de Israel. A madeira utilizada para construir o Templo vinha do Líbano em muitas jangadas. Imagine toda essa estrutura sem a tecnologia que temos hoje à nossa disposição. Salomão tinha visão. Ele enxergava além do seu tempo e levou Israel a um período de muita prosperidade. Ele era empreendedor por natureza e traz princípios valiosos para os dias de hoje. O Brasil é um país de tantas riquezas. Somos um dos maiores produtores de artigos da agropecuária e de minério de ferro do mundo, por exemplo. Nós abastecemos o mundo com os nossos produtos. Precisamos urgentemente criar um ambiente que gere oportunidades de negócios, que encoraje empreendedores a investirem seus dons e talentos no país, gerando empregos e muita riqueza, permitindo a eles justa recompensa pelo trabalho e pelos riscos assumidos. Precisamos seguir este exemplo de Salomão e investir no potencial de geração de riqueza do país. Precisamos cobrar dos nossos governantes medidas que estimulem a geração de renda, que permitam pessoas com baixo poder aquisitivo se tornarem empreendedores. Não há maior programa social do que a geração de empregos para o crescimento de todos. Assim como nós falamos no programa de hoje, medidas como esse projeto de lei para beneficiar a liberdade econômica de empreendedorismo, assim, nós esperamos que o nosso país possa crescer no ambiente de negócios e possa se tornar um ambiente propício para você, que assim como o Salomão tem uma grande visão, uma grande visão de construir algo direcionado por Deus. Acredite nesses sonhos, acredite e use os seus dons, o seu talento para empreender. Com certeza você vai contribuir para o crescimento e para a geração de valor do nosso país. Bom, espero que essa mensagem possa edificar a sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco no Conexão Gap. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Esperamos você no próximo programa. Que Deus te abençoe. Tchau!